Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Tudo bem com você? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui na nossa série A Batalha da Mente. Exatamente, A Batalha da Mente. Nós chegamos em mais um episódio, no sétimo episódio dessa série. Não se esquecendo que nós iniciamos toda segunda-feira e encerrando hoje no domingo. Portanto, esse é o último episódio dessa série e eu tenho uma palavra muito forte de Deus aqui pra você hoje, tá bom? Mas antes disso, eu quero ler com você o livro de Salmo 121, versículo 4, que diz assim. Eis que não tosquenejará, nem dormirá. Olha só, o guarda de Israel. É, ó, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo, como sempre, você que já faz parte aqui do nosso canal Devocional Diário. Todos os dias você está aqui conosco. Você que se inscreveu recente aqui no canal, seja muito bem-vindo. Continua conosco, porque esse canal é bênção do Senhor pra sua vida. E você que está pela primeira vez, olha, continua, porque com certeza Deus vai falar com você através da sua palavra, tá bom? A palavra profética de hoje é o seguinte, olha, tema esse aqui. Mente protegida. Mente protegida. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, pastor. Eu quero ter uma mente protegida. E você vai ter, vou te dar aqui, olha, três chaves hoje de Deus pra sua vida. Mas antes disso, eu peço pra você, escreva aqui nos nossos comentários. Escreva assim, ó. Senhor, protege a minha mente. Faça essa oração hoje, escrevendo aqui, declarando no mundo espiritual. Escreva aqui nos comentários, dessa forma, tá? Senhor, protege a minha mente. Isso aqui é uma oração profética de Deus que você está fazendo diante do Senhor, tá bom? Vamos lá, meus amados. Hoje é o seguinte, mente protegida. Pastor, quais são os passos? Quais são as chaves de Deus pra mim, realmente? Ter a minha mente protegida. Eu quero ter uma mente protegida. Então, vamos lá. Primeira chave é o seguinte. Tendo filtro na sua comunicação. Pra você ter uma mente protegida, você precisa ter filtro. Tendo filtro na sua comunicação. O que significa isso? Você tem que ter muito cuidado com as pessoas que se aproximam perto de você, certo? Tudo na vida é uma questão de você ter sabedoria para lidar com todas as situações, inclusive com o poder da comunicação. O poder de uma conversa. Você tem que ter muito cuidado. Você já percebeu que, às vezes, você começa a ter uma conversa com uma determinada pessoa. E aquela conversa, certo? Aquela informação que é passado pra você, isso lhe causa insônia. Exatamente. Lhe causa insônia. Lhe causa medo. Lhe causa dor. Lhe causa ansiedade. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, tudo isso que aquela pessoa está falando pra você, na realidade, é o que ele está sentindo. É o que ela está sentindo. É o que a pessoa está vivenciando. E ele está conseguindo, através da comunicação, transferir isso para a outra pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado, muito filtro na sua comunicação. Você consegue imaginar se Davi fosse dar ouvido para os seus irmãos? Lembra? Os seus irmãos, quando ele foi levar o lanche ali para eles, certo? E Davi disse, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que os irmãos deles falaram pra ele? O que você quer aqui? Que presunção é essa tua? Vai cuidar daquelas ovelhas lá do nosso pai. E se ele tivesse realmente tomado essa palavra dos seus irmãos, voltado para a sua casa, e continuasse cuidando apenas daquelas ovelhas, Davi não tinha entrado no cenário da história. Exatamente. Porque é o poder da comunicação. Então, você tem que ter muito filtro, certo? No momento que você estiver conversando com uma pessoa. Isso é mente protegida. Lembra de quando ele foi lutar com Golias? Golias começou a amaldiçoar ele. E disse, olha, hoje eu vou dar a tua cabeça às aves do céu. E começou a espraguejar realmente Davi de todos os jeitos. Certo? A amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Você consegue entender se ele tivesse realmente tomado aquela palavra e deixado ficar dentro dele, na sua mente, no seu coração? Será que ele teria vencido a Golias? Então, perceba, gente. É necessário ter filtro na sua comunicação. Já fala lá no Jardim do Éden, né? Quando o nosso inimigo se manifestou através da serpente e conversou com Eva. E começou a questionar a ordem de Deus. Deus disse assim, mas será que é assim mesmo? É isso que você precisa entender. Mente protegida é mente que tem filtro na sua comunicação. Então, primeira chave, tenha filtro na sua comunicação. Naquilo que você ouve. Grave isso que eu estou lhe falando. Tudo que você ouve, que você escuta, determina os teus sentimentos. É o que você sente. E a partir daí, ela vai para as tuas emoções e com certeza vai ter uma reação ou positiva ou negativa. A segunda chave que eu quero deixar, mente protegida, pastor. O que é que eu tenho que fazer? Você precisa fazer isso aqui, ó. Focando na solução. Exatamente. Foque na solução. Uma mente protegida é uma mente focada. É uma mente que sabe o que quer. É uma mente que tem direção. É uma mente que tem determinação. O que acontece muitas vezes? É que a pessoa começa focada. Porém, durante a trajetória da jornada, certo? Em relação ao teu propósito, né? Porque o que é o propósito? O propósito é o projeto final. Esse é o propósito. Agora, como é que eu vou alcançar o meu propósito? Através de plano. Através de estratégias. Para você poder chegar até a realização do teu propósito. Muitas pessoas, às vezes, o que acontece? Ele começa com o propósito. Está focado. Está focada. Porém, todavia, chega alguém, exatamente. E começa a mostrar atalhos. A pessoa está no caminho. E chega alguém mostrando atalho. Chega alguém dizendo que tem que passar por cima do tempo necessário. E aí, querido, meu amado, tudo começa a dar errado na sua vida. Por quê? Porque você sai do foco. Você sai do caminho. E isso é um grande problema. E é onde a gente vê muitas pessoas deixando de realizar, de conquistar e de vencer na vida. Porque perderam o foco na direção em que estavam indo. Por isso, mente protegida. Foco na solução. Eu sempre cito. Eu gosto bastante de citar. Porque é um texto muito conhecido. Quando Josué e Caleb foram olhar a terra juntamente com os dez espias. Eles eram doze. Dez ficaram focando no problema. E dois somente que focaram na solução. Então, veja, foco vai determinar a tua vitória, o teu progresso, o teu avanço, a tua conquista. Mente protegida é uma mente focada. E a terceira e a última que eu quero deixar aqui pra você. Terceira chave. Como é que eu posso, pastor, realmente ter uma mente protegida em Deus? Orando, pedindo sabedoria. Orando, pedindo sabedoria. Você precisa orar. É preciso orar. Não tem como ter mente protegida se não tiver o capacete da salvação. O que significa o capacete da salvação como arma espiritual? Significa exatamente isso. Mente protegida. Mente firmada em Deus. É preciso orar pedindo sabedoria. A própria palavra do Senhor nos diz. Tiago, escrevendo, disse assim. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Gratuitamente. Exatamente. Então, vejam. A sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? É a mesma sabedoria humana? Não. A sabedoria humana é a capacidade que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Você se capacita, você estuda, você analisa, você se prepara. Isso é sabedoria que você vai adquirindo. Sabedoria de Deus, não. A sabedoria de Deus, ela vem sobre a sua vida. E o tempo que você vai vivendo e vai passando, essa sabedoria vai crescendo. É uma sabedoria que vem direto da parte de Deus para a sua vida. Foi isso que a palavra do Senhor nos ensina. Quando Salomão pediu do Senhor para governar o seu povo, para estar à frente do seu povo, tanto para entrar como para sair, ele disse, Senhor, me dá sabedoria. E a palavra do Senhor ali é muito clara. A palavra do Senhor nos diz assim, que Deus se manifestou e disse assim, Salomão, sabedoria te é dada. Então veja, a sabedoria veio de Deus para Salomão. Não foi uma sabedoria natural, não. Era uma sabedoria divina, de Deus. Agora, lógico, para administrar as coisas aqui dentro do nosso campo, da nossa naturalidade, certo? Então veja, a sabedoria de Deus é a capacidade de discernir, ter discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre determinadas circunstâncias da vida. Isso é a sabedoria de Deus, capacidade de diferenciar ambiente, pessoas, conversas e coisas assim. Isso é a sabedoria de Deus. Então para você ter uma mente protegida, você precisa pedir essa sabedoria de Deus. Você sabia disso? Se você for analisar, você vai observar que Jesus não dava a maior parte do seu tempo para os críticos, assim como os fariseus que não acreditavam nele. Mas ele dava um tempo muito maior para a mulher samaritana, que precisava ouvir uma verdade. E assim sucessivamente. Então veja, a sabedoria ela consegue identificar até a questão do tempo, a questão de uma conversa, certo? É a sabedoria de Deus. Ambientes, certo? São coisas que somente a sabedoria de Deus pode proporcionar. Portanto, mente protegida é mente que tem sabedoria de Deus. Deus, peça todos os dias, ore todos os dias e diz assim, Senhor, eu quero essa sabedoria para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para você, está vendo o dedinho que está subindo? Esse aqui é o curtir, é o like, é o joinha. Aperta esse dedinho agora, tá bom? Aperta aqui embaixo, aperta agora. Não deixa para depois, tá bom? O que acontece quando você aperta? O YouTube vai semear essa palavra da vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Peço para você, compartilhe com sete pessoas. Sete pessoas. Envia no WhatsApp, certo? De sete pessoas que você conhece. E diga, olha, tem uma palavra de Deus hoje para você, tá bom? Senhor, você que tem a lista de transmissão, pastor, eu tenho lista de transmissão. Envia lá na tua lista de transmissão, em nome do Senhor, tá bom? Vamos todos nós juntos semearmos a palavra, tá bom? Olha você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no nosso canal. É muito simples, é, pastor, eu quero me inscrever. Como é que eu faço? É assim, ó, tá vendo o botão que está aqui embaixo? Ó, tá subindo, né? Esse botãozinho tem aqui embaixo, o inscreva-se. Aqui embaixo do vídeo, tu clica no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino do lado da palavra todas? Tu clica no sino e clica na palavra todas, pronto. Aí você já vai estar inscrito e vai receber a palavra do Senhor três vezes por dia no teu celular, exatamente, tá bom? Gente, falando em oração, falando em palavra, falando em mente protegida, vamos orar o Senhor pedindo essa mente, sabe? Essa mente protegida, que o Senhor venha proteger a nossa mente. E aí não se esqueça, faça a sua parte. O que eu tenho que fazer? Filtro na sua comunicação, focando na solução e pedindo sabedoria. E tem muitos outros, né? Como pedir direção de Deus, certo? E outras coisas a mais que nós teríamos para falar. Mas nós vamos orar. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor ainda vai falar ao teu coração. Ore agora com o pastor. Ore assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai. É no nome do Senhor Jesus. Que mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Estamos, meu Deus, diante da tua face, Senhor. E nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia. O último dia aqui, Senhor, dessa série. Ah, meu Deus, como o Senhor tem falado nesta série. A batalha da mente, Senhor. Desde segunda-feira estamos aqui recebendo a tua palavra no nosso coração, Senhor. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra já alcançou, Senhor, tantas vidas, Senhor. E que a tua palavra está fazendo uma obra neste coração. Está transformando essa mente. Assim, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo. Que o Senhor venha. Vem, Senhor, ao encontro desta vida agora. E eu declaro que o Senhor venha proteger a tua mente. Mente protegida. Mente guardada por Deus. Mente firmada na palavra do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe com cura. Que o Senhor te abençoe com milagre. Com transformação. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, vencer todos os dias o teu desafio diário. A batalha da mente. E que você possa, não somente vencer, mas você possa crescer. E você possa ajudar a outros. Em nome do Senhor Jesus. Declaro cura sobre a tua vida. Declaro a restauração da tua família. A porta aberta. E a causa na justiça. Tendo resposta de Deus. Exatamente. Que o Senhor traga a resposta pra você. Assim eu declaro que todas as bênçãos do Salmo 121. E todas as chaves de Deus. Que foi ministrada durante essa semana. Faça parte da sua vida. Que ele seja uma realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Que bom, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos. À tarde eu estou de volta. Aqui no nosso canal Devocional Diário. Para mais um momento da nossa campanha. Salmo 91. Eu vou aguardar por todos vocês. Às 18 horas. Deus te abençoe.